Oh mulher, segura sua onda hein, cansei pô Pra quem dizia que amava incondicionalmente até que você está bem Depois que tudo terminou só me restou um sofrimento, só lamento, mas tudo zen Agora o tempo já passou e eu só quero é gostir a minha vida numa boa sempre Não quero estresse, não se esquece que eu mudei daqui pra frente, vai ser tudo diferente Final de semana com os amigos, segura que eu vou me acabar Hoje eu não quero compromisso, só quero beijar, 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 beijar O bicho vai pegar Me cansei agora, bye bye pra você Tá na cara que a gente não tem nada a ver Vou partir pra outra e eu não quero nem saber Coitado daquele que fica com você E agora, bye bye pra você Tá na cara que a gente não tem nada a ver Vou partir pra outra e eu não quero nem saber Coitado daquele que fica com você Não valeu de nada tudo que passamos Você aí na boa e eu aqui chorando Chega de sofrer por alguém que não merece Relax, relax, relax Não sou bom poeta, tá o Gabriel, o pensador Mas canto tudo que pensa em nenhum caô A vida é curta e eu não guardo mágoas no coração Senhoras e senhores, grupo obsessão Final de semana com os amigos, segura que eu vou me acabar Hoje eu não quero compromisso, só quero beijar, 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 beijar Ó mulher, o bicho vai pegar E eu sei agora, bye bye pra você Tá na cara que a gente não tem nada a ver Vou partir pra outra e eu não quero nem saber Coitado daquele que fica com você E agora, bye bye pra você Tá na cara que a gente não tem nada a ver Vou partir pra outra e eu não quero nem saber Coitado daquele que fica com você E agora, bye bye pra você Tá na cara que a gente não tem nada a ver Vou partir pra outra e eu não quero nem saber Coitado daquele que fica com você E agora, bye bye pra você Tá na cara que a gente não tem nada a ver Vou partir pra outra e eu não quero nem saber Coitado daquele que fica com você É mulher, caiu, não tem jeito Vai fazer o que? Sabe por que? O bicho vai pegar Boa pra outra e eu não quero nem saber O bicho vai pegar Oh, bicho vai pegar Obrigado.